O Pavilhão Municipal de Grijó acolheu no dia 18 de setembro a 4ª edição do torneio de basquetebol em cadeira de rodas de Grijó e Semonde. Pela primeira vez, este torneio contou com um caráter internacional, fruto da presença do Basqueteme Ferrol, campeão da 2ª Liga Espanhola. A prova contou ainda com a presença da Seleção Nacional. No primeiro encontro, o basquetebol de Gaia apresentou-se na máxima força e a Seleção Nacional, obviamente sem os três atletas do basquetebol de Gaia normalmente selecionados. Apesar da derrota por 46-39, já se pôde ver na equipa do basquetebol de Gaia os seus reforços em ação, que deixaram uma ótima impressão. E a certeza de que há que contar com a equipa de Vila Nova de Gaia para a luta rígida pelo setor nacional da modalidade. Ainda numa fase de integração dos novos atletas e naturais dificuldades na assimilação de processos por parte destes, o basquetebol de Gaia deixou indicações extremamente positivas sobre o crescimento efetivo de competitividade e consistência ao longo de todo o tempo de jogo, sendo natural o elevar das expectativas para esta época em termos de resultados e de conquistas. A Seleção Nacional foi um teste importante para o avaliar da capacidade do basquetebol de Gaia para a nova época que se avizinha. Anteve-se uma boa época para os atletas de Gaia, cuja equipa se prepara para discutir e tentar conquistar todos os títulos nacionais, como foi afirmado pelo seu responsável técnico. O objetivo era, desde o princípio, conseguir testar diferentes combinações, que todos os atletas disponíveis tivessem minutos. Esse era o objetivo primordial. Ainda estamos numa fase muito precoce, com muita falta de intrusamento, e basicamente era essa a nossa intenção. Não testamos grandes rotinas, não testamos grandes jogadas, e constatamos que, de facto, precisamos de muito mais intensidade em todas as ações, porque do outro lado estava a Seleção Nacional, não estava uma equipa qualquer, e que fez muita moça, aproveitou-se disso mesmo para tirar partido dos lances em que nós errávamos, e é claramente uma equipa bem treinada e disciplinada, e conseguiu levar avante o seu objetivo, mesmo rodando todos os seus jogadores, tal como nós, mas ainda mais, diga-se. Faz, sem dúvida, faz. Estamos a trabalhar bem, temos uma disponibilidade de treino excelente, temos uma boa carga horária, também tivemos algumas contratações importantes para a equipa, e até alguns jogadores imprevistos que nos apareceram, e bem, que vieram acrescentar muito a qualidade e rotação, que era o que nos faltava ano passado para conseguir competir durante mais tempo nos jogos. Com isso, de facto, o futuro é auspicioso. Também o selecionador nacional preferiu algumas palavras acerca deste jogo, oferente ao Basket Club de Gaia. Muito interessante, permitiu-nos poder utilizar os 11 jogadores, tentar criar algumas rotinas com alguns jogadores que nem sempre são muito utilizados na nossa equipa, e deu para experimentar também outras situações, tanto a nível defensivo como a nível ofensivo, e acima de tudo, poder juntar o grupo da seleção, que já não estávamos juntos há alguns meses, e poder fazer jogos para nós é muito importante. Treinar é bom, mas é no jogo que nós conseguimos corrigir mais os erros que nós temos, e demos aqui início à preparação do Europeu 2022, que é o nosso grande objetivo. A seleção é no próximo Europeu, que vão estar 16 equipas, ficar nas 8 primeiras. Deste modo, conseguirmos atingir o patamar da divisão B do basquetebol em cadeira de rodas. É para isso que temos estado a trabalhar, vamos trabalhar mais ainda este ano, temos já uma série de estágios e jogos agendados, e todos estes convites que nos fazem nós agradecemos, porque mesmo não podendo contar com três jogadores que habitualmente estão na seleção, que jogam pelo BC Gaia, para nós é importante, porque podemos dar oportunidades a outros, que normalmente não as têm, e assim aumentamos o leque de opções para a seleção. A primeira prova de fogo para o basquete coleteia é já no próximo dia 2 de outubro, frente à AP da Braga, jogo a contar para a Supertaça, que terá lugar no pavilhão Carlos Rezende. E aí E aí E aí E aí